Almas tão gélidas quanto essa noite Sem ter certeza Deus que ainda entrou no jardim Enquanto mortos já, seus olhares veram A luz que molda a esperança com o tempo a se perder Vaz e o terno em calma vem, deseja o sombrio revelar Quem tão frágil corta a pele sem nem mesmo é tretar Viu que traça o seu destino, maranete de reter Sane, podre, mutila, fecha a porta desse cor Labirinto e seus temores logo em pele de cordeira Precisam cinco balas pra atirar contra si mesmo Ei, criancinha, eu vou te levar para um mundo encantado Ei, criancinha, eu vou te mostrar o meu jardim de sombra E eu só quero te ver sorrindo O sangrando em desespero Quero te ver iluminar O céu que acorda perdeu há tanto tempo E eu só quero te ver sorrindo O sangrando em desespero Sei que não vai me abandonar Pois nosso amor viverá eternizado Nessas marcas que eu vou deixar Quantas promessas, mas Quantas feridas, mas O que será que é necessário Eu só quero te manter aqui? Eu só quero te manter aqui Todos vamos dançar Sob a luz do luar Sei que me deixará de lado Toda dor que te causei Todos vamos ficar E eu não vou ser vida Então pode gritar Já que ninguém vai te escutar aqui Quero te ver sorrindo O sangrando em desespero Quero te ver iluminar O céu que acorda perdeu há tanto tempo Porque eu só quero te ver sorrindo O sangrando em desespero Sei que não vai me abandonar Pois nosso amor viverá Eterizado nessas marcas que eu vou deixar O sangrando em desespero Penso